Olá, amigo ou amiga, tudo bem com você? O tema do nosso vídeo de hoje vai ser Cachorro pode comer grama? E quais as causas que podem fazer com que o cachorro coma grama? Só que antes, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Certinho? Então, vamos lá! Roda a vinheta! Doutor Williams Volkart Então, pessoal, muitas vezes você se depara com a situação Seu cachorro está comendo grama, mas por que será que isso acontece? Pois bem, isso pode ter algumas causas, como eu vou falar nesse vídeo aqui Mas, muitas vezes, ele pode estar passando por algum desconforto abdominal Como também pode ser algum determinado problema de saúde Mas, como que a grama tem a ver com isso? Pois é, a grama, ela auxilia na função gastrointestinal do pet E, ao mesmo tempo, ela também pode possuir minerais e vitaminas que acabam fazendo bem Ah, doutor, então eu posso deixar o meu pet comer à vontade, né? Gramas que não vai ter problema Não é bem assim Então, quando você já tem uma grama na sua casa Que você mesmo plantou específica para o seu pet Para que ele possa comer sempre que ele tiver vontade Nesse caso, menos mal Agora, quando o animal está na rua e começa a comer grama Aí, a gente tem que ligar um pouco para o final de alerta Mas, por que é, doutor? Ele gosta de estar ali comendo grama? Sim, a gente sabe que ele gosta Mas, quais são os problemas nessa situação? A gente não sabe o que pode ter passado naquela grama ali Será que teve algum produto químico? Algo do tipo? Que foi jogado ali recentemente? Ou também, algum outro tipo de produto que pode fazer mal ao seu pet Então, é importante a gente estar atento a isso E outra questão também é que a gente sabe, né? Que cachorros que estão na rua, eles gostam de estar fazendo, né? Necessidades fisiológicas, urinando na grama E tanto as fezes de cães, quanto a urina Podem ter algumas doenças infecciosas e paralitárias Então, se o pet, às vezes, ficar comendo ali aquela grama Pode ser que ele possa ter algum tipo de contato com esse micro-organismo infeccioso Então, temos que estar atento, né? Quando estamos levando o nosso pet na rua E deixando ele ficar ali comendo grama É uma dica, o ideal é cultivarmos as próprias gramas Para o pet comer na própria casa Certinho? Legal, doutor! Foi bom saber disso Mas agora, por que o pet se interessa por grama? Por que ele quer comer grama? Então, existem diversas causas que pode fazer o pet comer a grama Vamos falar de alguma delas Primeiramente, os filhotes, eles são muito curiosos, né? Eles gostam de explorar o ambiente, conhecer o mundo Então, isso motiva muitas vezes eles quererem ficar, né? Comendo gramas, comendo aqueles matinhos, né? Eles adoram isso, né? Estão sempre ali explorando, né? Conhecendo gostos Então, essa pode ser uma das causas, né? Claro que também tem que tomar muito cuidado, né? Os filhotes, né? Para que, às vezes, eles também não possam ali Querer comer alguma planta na sua casa Que pode fazer maior saúde Então, se você tem muitas plantas aí na sua casa Busque evitar, né? Deixar essas que são mais tóxicas Em alturas em que o pet possa ter acesso Principalmente filhotes Porque eles gostam muito de pegar grama Gramas, outras plantinhas e ficar mastigando Então, essa pode ser uma das causas Outra causa, como até falei rapidamente, né? Pode ser algum problema de saúde, né? Causado principalmente por doenças gastrointestinais Pois o pet, às vezes, ele pode estar ali, né? Com alguma doença ali No seu sistema gastrointestinal Que ele não está conseguindo Muitas vezes digerir bem um determinado alimento, né? E a grama, ela tem fibra, né? E a fibra, ela ajuda Nessa motilidade gastrointestinal Então, se ele está sempre comendo assim Com muita frequência e grama Pode indicar que ele esteja com algum problema Ali no seu sistema digestório Então, vamos ficar atentos também a essa questão Pode ser devido a algum problema de saúde Outra causa também Pode ser até por má nutrição O pet, às vezes, ele não come direito Assim, ele não tem uma ração Que está muito bem equilibrada Com diversos componentes Minerais, fibras Então, vai fazer com que ele busque Esses elementos em outros alimentos aí Presentes no ambiente E eles acabam, muitas vezes, escolhendo a grama Eles acabam ali querendo comer a grama Como se fosse realmente devido a uma deficiência nutricional Que não foi totalmente satisfatória Dentro da sua dieta alimentar Ou seja, não tinha na ração Aqueles componentes Aí ele vai buscar aquilo em um outro alimento Então, procure oferecer rações de boa qualidade Para o seu pet Para evitar que ele busque esses tipos de outros alimentos Não só grama Eles também podem comer Também, a gente sabe, ferra Querer ficar aí lambendo outros objetos Restos de comida Então, uma boa alimentação Para, muitas vezes, evitar que isso aconteça Também temos as verminoses As vérmias Isso aí Porque o verme vai estar ali No intestino do pet E vai estar o quê? Se alimentando também desses componentes Ou seja, o pet vai estar comendo a ração Comendo sua comida E aí vai chegar no intestino As vérmias vão estar ali Comendo, se aproveitando das vitaminas Que estavam presentes nos alimentos Minerais E não vai acabar sendo absorvido Para o organismo do pet Então, ele vai acabar sentindo também Essa deficiência nutricional Porque o que ele está comendo Não está sendo para suprir totalmente a sua dieta Ou seja, as suas necessidades fisiológicas Pois existem parasitos no seu intestino Que está inviabilizando com que essa absorção aconteça Então, as verminoses também podem ser uma causa Que pode levar os pets a comer grama E temos também a questão do próprio desconforto abdominal Algo que não é, por exemplo, um problema de saúde Como eu falei agora há pouco Mas algo assim de momento Ele está ali com desconforto abdominal Que pode ter sido alguma coisa que comeu Que não fez bem Ou até mesmo Até às vezes ele pode ter se machucado Levado uma batida na barriga Algo do tipo Ele pode estar ali com dor de barriga Com desconforto Aí ele vai querer comer justamente a grama Para auxiliar nesse processo de digestão Ou seja, algo assim pontual Algo que não acontece com tanta frequência Então, pode ser também uma das causas de comer grama E muitas vezes essa acaba sendo uma das causas mais comuns Principalmente nos animais sadios E para finalizar A ansiedade Às vezes o animal também fica ansioso A gente pensa que o animal não fica ansioso Ele fica Pode ser por falta de alguns estímulos no ambiente Ou seja, ele não brinca tanto Não tem tantas alternativas assim Para se distrair no ambiente Aí quando ele sai para a rua Ele quer logo comer grama Ou seja, na sua casa se tiver planta Ele vai querer estar todo momento comendo Então, é uma forma até para ele diminuir Essa sua ansiedade Então, isso vai fazer com que ele acabe também comendo grama Então, pessoal É isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o curtir aqui Para ajudar o nosso canal Para fazer com que ele continue crescendo cada vez mais Aproveite e deixe aqui o seu comentário Se você gostou Se o seu pet gosta muito de comer grama Certinho E pode também deixar alguma sugestão De algum vídeo que você gostaria que eu fizesse Então, é isso aí, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau